É um imóvel muito diferenciado que a Fernanda Paiva traz à venda esta semana, Fernanda. Uma suíte enorme. Ibiza Towers. Essa torre maravilhosa. São três torres de um por andar. Márcio, nós estamos aqui na suíte Master. Você vê que ampla suíte, com sacada, um closet bem grande. E nós temos um banheiro, que é uma sala de banho, Márcio. Ele tem cubas duplas, chuveiros duplos e bacios duplos. E aqui você ainda tem a banheira em comum, com vista maravilhosa para a marina e para o rio aqui de Balneário Camboriú. 232 metros quadrados de área privativa. E esse apartamento está tão bem mobiliado, equipado, decorado, para você vir e ser muito feliz. A área de lazer, Fernanda, impressionante, né? 5 mil metros de área de lazer, com piscina aquecida, boate para 250 convidados, vários espaços gourmet, vários tipos de salão de festa, dependendo da festa que você vai proporcionar. E a piscina de frente para o mar. Então você não deve deixar de agendar a sua visita. Venha conhecer esse maravilhoso apartamento. São 8 milhões e 800 mil reais. Não deixe de fazer a sua proposta, parcelamento diretamente com o proprietário. Não deixe de fazer a sua visita.